Olá meus amores, toda luz do mundo, a paz e a benção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a cigana do nosso encontro marcado às quintas-feiras. Lembrando que agora a cigana está trazendo dois conteúdos por semana. Um às quintas e outro aos domingos. E é claro, quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem um mil de cigana faz. Lembrando pra você que não se inscreveu, vamos lá, né? Ajuda a cigana a chegar a 200 mil, por favor. E traga os amigos pra conhecerem o canal da cigana. Vocês sabem, cigana não faz trabalho pra mal, nem pra amarrar são casais, nem pra prejudicar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, que nós somos luz. Cigana, inclusive, é defensora dos animais. Se me der uma galinha, é capaz dela dormir comigo. Sim, a cigana ama todos os tipos de animais. E o valor desse canal, ele é revertido em prol dos animais resgatados, vítimas de monstratos meus. E de outros abrigos, tá bom? Inclusive, de alguns lugares que resgatam animais que poderiam sofrer muito, animais que foram pra serviram pra coisas ruins que as pessoas fazem, arranca os olhos. Tem sim, gente, tem muita coisa que eu não vou nem falar aqui, né? Que judiam de animais, galinhas, outros animais também. E esses animais são resgatados, quando sobrevivem, é claro, né? E muitos fazem trabalhos e não deixam os animais vivos ainda, né? E alguns animais sobrevivem, esses animais são resgatados. Bom, enfim, a cigana é contra trabalho com bicho. Eu respeito, tá? Eu respeito quem faz, mas aqui não. Aqui, inclusive, a gente nem faz nada que não seja através da linha cigana mesmo, tá? Os meus rituais são feitos com mel, com velas, com flores, com cristais, nada, nada além disso. Então, se você procura alguma coisa diferente, você não tá no canal certo, não. Bom, vamos lá. Gente, hoje eu vim trazer um tema que vocês também, né, têm pedido muito. Lembrando que muita gente, talvez sendo pedidos nos comentários, são, de repente, inscritos mais recentes, né? De casos que eu já fiz. Gente, eu tenho mais de 300 vídeos feitos. Então, pra você, que quer dar sugestão pra vídeo, mas ainda tá em dúvida, aperta lá, por favor, na seção, né, vídeos, lá, entra no canal, vídeos. Desse tudo, tem alguns shorts, tem vários shorts de uma época que eu fiz bastante shorts. E vê se a cigana já não fez esse vídeo. Porque muitos vídeos que vocês estão me pedindo, eu já fiz, né? Então, hoje eu vim trazer um tema. Eu já falei algo em alguns vídeos sobre o tema dos estas terrestres, né? Mas eu nunca me aprofundei, eu achei que não era o momento. Eu queria fazer mesmo a revelação pra vocês com a abordagem espiritual, ou seja, são os mentores que nos trazem e nos revelam através das cartas aquilo que nos é permitido ver e revelar. E eu achei que ainda não era o momento. Vocês estão escutando o barulho dos meus bichos aqui, né? Não tem como fazer um vídeo sem bicho. Eu já era pra ter trazido esse tema, no entanto, não era o momento preciso. Entende? Não era o momento devido pra eu trazer esse tema aqui pra vocês. Com uma abordagem complexa, uma abordagem onde não vai restar dúvidas. Porque durante muitos anos houve essa dúvida, nem até quem acreditava em extraterrestres foi considerado louco, né? E hoje eu vim trazer se existem e o que que eles podem nos revelar? O que que os mentores, o que que a espiritualidade superior pode nos revelar em relação aos extraterrestres? Vamos lá, com a permissão de vocês. Bom, hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero tirar com dois baralhos simultâneos, é claro. Mas eu quero tirar com um baralho cigano e com um tarô. Quero fazer diferente e se precisar, né? Se eu tiver necessidade, lembrando que a cigana joga com qualquer tipo de baralho. Tarô, baralho cigano, todos os tipos e enfim, tá? Eu tenho os meus preferidos, que são os que eu trabalho atualmente, é claro. Hoje eu vou tirar, eu não posso deixar, né? O baralho dessa nossa mãe, Santa Sara, de lado. Mas eu vou tirar com esse tarô que eu tenho dos anjos. E com o baralho da nossa mãe, Santa Sara. Eu vou perguntar aos mentores, lembrando que sempre eu pergunto. Isso aí. Se você quer uma resposta objetiva, evidente. A gente tem que fazer uma pergunta precisa, né? Então, tem gente que me procura pra consulta. Ah, abre uma geral aí. Tá, e aí? Mas você me procurou por algum motivo. Então, todo o tempo da sua consulta, você quer que eu abra uma geral, mas você não quer me perguntar nada. Entende? Eu pergunto aos mentores de forma objetiva. Pra eles virem com precisão na resposta. Porque a espiritualidade não se engana. Então, todo mundo já sabe. Eu já fiz uma prévia antes de começar a filmar. Mas, eu vou embaralhar mais um pouquinho. Mas o que eu quero que vocês entendam. Que tudo que eu falo aqui, é o que me é permitido. E tudo que eu falo aqui, é o que eu sinto pela sensibilidade. E também, o que os mentores nos mostram através das cartas. E a radígia. A radígia, ela vai derrubar a minha taça de veio. Já, já. Então, vamos lá. Existe. Existe extraterrestres. O que que vocês podem nos revelar sobre eles? Vamos lá. Eu acho que esse assunto vai ser muito interessante. Porque existe inúmeros canais que falam sobre o assunto. Falam sobre o tema. No entanto, eu já fiz o sobreterro de varginha, hein? Já fiz. Isso aqui, no caso, é uma abordagem mais complexa. Mas, eu já fiz. Já fiz o caso também, de um escoteiro sumido. Que falaram que ele tinha aparecido. E, na verdade, ele não apareceu. O Marco Aurelio. E tem a ver também, então. Mas, hoje, eu vou trazer. Já fiz sobre a área 51 também. Então, é o que eu falei. Eu nunca abordei tão de forma direta. Como eu vou abordar hoje. Para que não restem dúvidas. Mas, de uma forma espiritual. Porque existem inúmeros canais. Que nos trazem revelações. Ou comentários. Ou achismos. Enfim, cada um, né? Sobre a existência dos extraterrestres. No entanto. São abordagens de forma científica, talvez. Né? Aqui é a abordagem espiritual. Então. O que é revelado é verdadeiro. Não que os outros canais não tragam. Não é isso. Olha, as cartas estão todas embaralhadas. Que antes de sentar aqui, eu já embaralhei. Então, elas já travaram. Então, eu já sou obrigada a cortar. Eu achei muito bacana. E eu preciso, hein? Meus amores. Eu preciso. Dar sugestão para os vídeos. Para o domingo, agora. Quer saber político? O que quer saber sobre política? Quer saber sobre... Meus vizinhos hoje estão exaltados. Mas são excelentes vizinhos, viu? Não tenho o que reclamar. Também sou barulhenta. Vamos lá. Uma carta perdida de um outro baralho aqui. Olha que bagunça. Eu resolvi primeiro virar, antes de tirar outra, tá? Para não ficar muito certinho, toda vez do mesmo jeito. Agora, com o tarô, com o meu ar, é emocionado. É porque eu tô curiosa. Por isso que eu vou brilhar antes. Que interessante. Eles existem. O que vocês podem nos revelar? Sobre eles? É, não tá travando. Enquanto não travar... Tá travando sim, Cigar? Não. Nossa, caiu tudo aqui. A pressa é inimiga da perfeição. Ah, e às vezes eu leio uns comentários lá. Eu até evito, sabe? Eu penso o seguinte. Todo dia, toda pessoa tem um dia ruim. Mas se você é amargurada, tá chateada, de saco cheio. Guarde só pra você. Não desconta no teu cachorro. Não desconta no teu vizinho. Nem vem descontar no meu canal. Porque, gente, tanto com os comentários desnecessários. Olha, teve uma lá que... Imagina que o tempo tá correndo depressa. Sempre houve isso. Você pode discordar. Eu só não gosto de comentário ofensivo. Entendi. Lógico, né? Existem extraterrestres? Claro que existem. Acontece que nós humanos, nós terráqueos, né? Não estávamos preparados pra essa intervenção. Que virar em matéria de extraterrestre. Eles já vêm há algum tempo visitando a gente. Mas não tiveram uma boa recepção, digamos. Aqui, a casa do enforcado, eu vou começar por aqui, né? Fazer aqui, ali. Aqui, a casa do enforcado... Junto ao diabo... Que já escondem da gente há muito tempo. Ou seja, os exércitos, principalmente, né? A gente tá falando dos maiores exércitos, os Estados Unidos, né? Já tem, né? Isso guardado a sete chaves, ó. Há muito tempo. Aí o Tígor, parece que era a Radeja. Há muito tempo. E estão nos, né? Não escondendo isso, sim. Então, eles, inclusive, já estão. Já tem alguns na Terra. Corpos deles. Há muito tempo, tá? Isso confirma, se já foi falado por aí, isso. E realmente confirma. Inclusive, eu falei sobre a área 51, né? Confirma. O enforcado, no caso, é o que nos permitem saber, tá? No entanto, preste atenção. Existem várias espécies de extraterrestres. Várias espécies. Da mesma forma que existe humano bonzinho, existe humano ruimzinho. E com extraterrestre não é diferente. Tudo vai da... Mas é diferente. Raça pra raça. Ou seja, vem coisa boa e vem coisa não tão boa. Pelo que eu estou vendo aqui no meu jogo. Tem, inclusive, eu já falei isso também, eu já bordei, mas eu preciso repetir, mesmo porque veio no meu jogo, tá? Existem crianças nascendo, que na verdade é uma espécie de extraterrestre, que estão reencarnando em corpos humanos. Isso já há algum tempo e agora numa proporção enorme, tá? Já falei, né? Já falei sobre isso também. O jogo aqui confirma crianças, né? Reencarnando em corpos humanos. É um outro tipo de extraterrestre. São, na verdade, espíritos anos-luz que vieram nos auxiliar mediante essa transição planetária que estamos vivendo rumo à regeneração. Então, esses são espíritos altamente de luz, tá? Estão vindo em número alarmante à terra, tá? Então, isso confirma. Mas tem muita coisa aqui. Tem muita coisa, mas tem muita coisa mesmo, tá? Ou seja, existem várias, tá? E por que que eu falo que existem várias, vários tipos deles e não um só? Aqui o cardumo, ele veio com uma quantidade grande. Ou seja, quantidade grande de quê? De espécies de extraterrestres. Como eu tinha falado, né? Espécies boas que podem nos auxiliar muito, que é a casa dos frutos, que é a casa das árvores. E espécies pra gente ficar esperta, que pode querer dominar o mundo lá na frente. Talvez, mais pra frente eu vou ter que fazer outro vídeo. Mas aí, eles já desceram a terra, já fizeram, não. Entenda bem. É diferente, tá? Essas crianças estão reencarnando em corpos humanos. Essas outras espécies, eles vão vir do planeta deles pro nosso planeta. E alguns já estão aqui, tá? Já estão aqui, inclusive, vivendo de forma, vocês estão vendo a âncora? Estão vivendo de forma submersa. Ou, dentro de montanhas, esses tem várias espécies, eles já estão aqui. E, aos poucos, eles vão se revelar. Então, vocês vão ter, nós vamos ter, nos próximos meses, eu não digo muitos anos, não, pra acontecer isso. Tá? Poucos anos. Digo, hoje eu vou ser tarde. Nos próximos meses, nós teremos muitas revelações sobre eles. Eles já estão interagindo conosco. Eu não estou falando nem das crianças reencarnadas em corpos humanos. Eu estou me referindo a outros seres de outras dimensões. Outros tipos de extraterrestres que já estão entre nós. É, é o que eu falei, tem os bonzinhos e tem os que não são tão bonzinhos assim. Tem os que vivem de forma submersa. Ou, em montanhas que já estão entre nós de alguma forma. E sempre falou, sempre foi dito, sobre um navemãe que pode trazer muitos extraterrestres à Terra. Vocês sempre escutaram sobre isso. E isso é verdadeiro. Aqui é o que está oculto. Lua. 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 Aqui, essa dama viria como a navemãe. Trazendo de forma clara. Aoram os nus. Esses seres até nós. Esses seres dessa navemãe é o que a gente vai ter que tomar cuidado. Porque serão seres que, sabe o que? Eles vão cativar, eles vão dar impressão durante muito tempo que eles vieram consertar os erros da Terra. É esses que a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Ou seja, o que eu vejo claramente, nos próximos meses, e não é questão de muito tempo, em menos de dez anos, a gente vai ter muita, muita revelação. É uma década, é uma década. Mas nos próximos meses, a gente vai começar a ver imagens, a gente vai começar a ter constatação. Eles não vão mais se esconder, entende? Ou se fazer aparecer apenas para algumas pessoas, não. Os que vem nos auxiliar, de fato, são os que vão chegar de forma mais tranquila. Quando essa navemãe aparecer, é muito bom esse vídeo ficar registrado. Quando essa navemãe aparecer com os outros, de uma outra dimensão, é que a gente vai ter que tomar cuidado. Porque eles vão deslumbrar os nossos olhos, distorcer as nossas mentes. E é isso que me preocupa aqui. No entanto, nos próximos meses, e de forma lenta e progressiva, mas a gente já vai começar a ter a verdade espancada, de forma explícita na nossa cara. É tanta energia que eu tenho misturada aqui, que vocês não têm noção, eu estou até tonta. Porque eu trabalho com energia. Ou seja, existem várias espécies que eu não sei mensurar, nem descrever para vocês. Mas o que eu estou podendo revelar aqui, é que existem espécies que chegarão aos poucos, se farão visíveis, e a gente vai ver noticiários sobre isso, imagens de pessoas que conseguiram filmar. Nos próximos meses, a gente vai ver muita diferença já. Eles já estão se demonstrando, e vão se demonstrar cada vez mais. Esses sim, estão chegando aos poucos, de forma sutil, e com a intenção de auxiliar a terros, os humanos, mediante toda essa droga que está acontecendo. Que, por sinal, está bem mais pesado. A gente vai passar por muita coisa ainda, né? A gente, eu já falei, já fiz um vídeo sobre isso. Infelizmente, pouca gente deu atenção, ou visualização, para um vídeo, que veio para alertar a humanidade sobre o que pode acontecer, o que vai acontecer nos próximos meses. As pessoas parecem que não querem ver, não. Só na hora que acontece mesmo, é que dá aquele choque de realidade. Entendem? No entanto, esses seres, que vão chegando e se fazendo, serem vistos, e de forma sutil, que de fato, eles estão vindo para nos auxiliar. Para nos auxiliar, de alguma forma. E tentar, evidente, né? A casa da estrela, que é o centro, aqui a nave-mãe veio novamente, a imperatriz, então é a confirmação. Lá veio como dama, aqui é tarô, no ombralho cigano, ela veio como nave-mãe com a imperatriz, tá? E trazendo algo para iludir a gente, que é a casa do mago. Ou seja, eu confirmo que estava no outro baralho. Então, a gente vai começar a ter muitas visitas, além dos que já estão vivendo aqui, ó, outros que já estão chegando de forma sutil, mas a gente vai chegar num momento onde a gente vai receber uma outra raça completamente, né, diferente das outras, que vai chegar toda poderosa, né, numa nave poderosa e aí a gente vai ficar deslumbrado com isso e toma cuidado. Esses aí vão trazer problema para muita gente. No entanto, os outros, vamos falar de coisa boa, aqui a casa dos amantes veio como amor, né? O que você está fazendo aqui ainda? Aqui a casa dos amantes veio como amor à terra e à humanidade, ou seja, seres extraterrestres, anos-luz em pró de nos auxiliar mediante essa transição pesada que estamos e ainda viveremos ainda mais, né? Eles vieram para nos dar equilíbrio, para nos trazer força, tá vendo? A casa da força. Então, recebam bem os nossos irmãos seres-luz, né, pode chamar de ET, pode chamar de extraterrestre, pode chamar do que vocês quiserem, né, mas eles vieram, realmente, eles estão vindo, alguns já estão aqui há um bom tempo, né, outros estão vindo de forma sutil, chegando e agora se tornando visíveis, né, muitas revelações, teremos muitas revelações aqui, né, casa 26, mas também teremos graças a eles, né, ajuda para o equilíbrio do planeta Terra, eles vieram, é como eu mencionei no outro vídeo, o mundo não vai acabar, vocês estão dizendo isso para vocês? Para. Boa parte, não, alguns países, boa parte do mundo, talvez, eu posso usar esse termo assim, algumas cidades vão submergir, algumas cidades vão sumir, alguns países ao longo dos anos, em três décadas vai acontecer muita, mas muita coisa, e as pessoas estão vendo aí claramente, mas parece que não estão absorvendo, chuvas, terremotos, já sempre teve, mas agora vem proporção muito grande. Então, o que eu vejo aqui claramente, olha aqui, até dois mil e vinte e seis, nós teremos visitas, e eles se colocando a nossa, a nossa ajuda, em prol de nos auxiliar através do amor, através das tecnologias, através dos ensinamentos, do equilíbrio, enfim, eles vêm para nos auxiliar, como eu disse a vocês, eu não tenho como descrever quais raças, são, mas essas que estão chegando, de forma muito sutil, e algumas que já estão entre nós, elas vieram para auxiliar, para salvar o planeta Terra, para salvar a mãe Terra, entende? Porque o mundo não vai acabar, muitos humanos farão a passagem, para o plano espiritual, nessas três décadas, e alguns países vão sumir, isso é triste? Isso faz parte, porque senão, a Terra não vai aguentar, e eles estão vindo, para nos auxiliar, esses, agora, quando chegar a grande nave mãe, depois, né, cuidado, cuidado, porque nem tudo que luz é ouro, agora a gente vai ter que saber separar, o joio do trigo, agora, vamos receber bem os nossos irmãos, né, seres luz de outras dimensões, que estão vindo aqui, através do amor, né, vindo aqui, exatamente no corpo deles, assim como essas crianças, que estão, resolveram, decidiram, aceitaram, reencarnarem corpos humanos, mesmo a Terra sendo tão densa, para eles, em prol de amor, ao próximo, que é o que está faltando, né, muito hoje em dia, e vamos combinar, que vai continuar faltando, para muita gente, amor, empatia, né, então, assim, existe, os extraterrestres, diversas, isso é revelado pela espiritualidade, aqui confirmado, pelos mentores de luz, que eu tenho aqui, junto a mim, existem várias espécies, de extraterrestres, já, existem alguns, morando aqui, de forma, né, por baixo do mar, por baixo da terra, outros, meio de montanhas, e outros que estão vindo aos poucos, e vão se fazer visíveis, presentes na nossa vida, vão nos ajudar muito, mas também, tem umas raças aí, que foi, pode nos prejudicar, se a gente não abrir o olho, né, bastante, né, então, a gente vai ter que aprender, a lidar com eles, e a reconhecer, quando a energia é boa, e quando a energia é enganosa, para a gente não se ferrar, mais um pouquinho, do que a gente já está, né, desculpa o termo, mas eu preciso dar real, para vocês aqui, né, assim como existem, números, políticos, que nos, rudibriam, né, nos enganam, também tem, certo aí, de outra dimensão, que vem para tentar, tirar o proveito da gente, então, a gente vai ter que saber, né, lidar com eles, mas eu tenho certeza, sempre falo, a luz, sempre vence, e esses irmãos, anos luz, que estão, em volta da gente, e vindo, cada vez, em proporção maior, para nos auxiliar, se a gente aprender, um pouquinho com eles, a gente vai ter dado, um grande passo, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, não foi um vídeo muito extenso, foi um vídeo objetivo, eu nem preciso tirar outras cartas, a não ser quando for para nós, nos aprofundarmos, nesse assunto, quando todas as pessoas, ou pelo menos, a grande maioria, tiver, né, a racionalidade, o entendimento completo, sobre a existência, de fato, desses seres, e que eles estão entre nós, é que a gente vai poder fazer vídeos, abordando, de uma forma mais direta, sobre as espécies, sobre as reais intenções, mas por enquanto, foi um vídeo esclarecedor, e muito, né, verdadeiro, trazido pela espiritualidade, para quem ainda não acordou, né, então acorde, porque, eles estão entre nós, e eles estão, eles, os que estão, nos auxiliando, já auxiliando, eles estão através do amor, mas a gente tem que tomar cuidado, com os que não são tão amor assim, né, o ser humano tem muito que abrir o olho ainda, tá bom? Bom, deixa aí a sugestão, para os vídeos, para as próximas semanas, não, próximas semanas não, cigana, a cor da cigana, que é tanta energia, a energia deles é muito diferente, eu preciso falar isso antes de, eu fecho os olhos, eu vejo um olho, em volta, verde, 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 outro amarelo, 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 bem preto no meio, eu vejo, olhos cristais, eu vejo outros tipos de olhos, como se fossem olhos clarinhos, clarinhos, como um azul, que eu nunca vi, um azul céu, mas muito clarinho, eu sinto energia muito boa de alguns, eu sinto energia que me arrepia de outros, enfim, eu estou confusa, com tanta energia em volta de mim, mas eu acho que eu consegui trazer para vocês aqui, e deixar claro que eles existem, que estão entre nós, e vão chegar em número cada vez maior, e é claro, muitos para nos auxiliar, alguns para tentar tirar algum proveito, e a gente tem que ficar esperto, tá bom? Para isso que nos foi dado o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, então é isso, então deixa aí nos comentários, por favor, sugestões, para os vídeos, para domingo, para domingo agora, que a cigana vai trazer um vídeo novo para vocês, tá bom? Muito bom ter vocês aqui comigo, beijo da cigana, até domingo que vem, se papai do céu permitir, e santa Sara nos abençoar, deixo a todos vocês, a minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe santa Sara, que ela cubra cada um de vocês, com o manto dela, e que papai do céu e Jesus Cristo, estejam presentes, todos os dias na vida de vocês, quem quiser consulta particular, me procure aqui no whatsapp, descrito aqui na foto de capa, tá bom meus amores? Até domingo! Muita luz para vocês, gratidão pela companhia, tchau!